Três minutos, a vossa excelência. Senhor presidente, colegas, deputados, deputadas, eu quero aqui apenas para chamamento de uma reflexão, colocar um áudio que eu vejo como importante nesse momento. A expectativa de vida no Nordeste está na casa do 70 candidato. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes que estão se concentrando na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as cinco regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Pois bem, o que Bolsonaro diz de manhã não se escreve à tarde. O homem muda de opinião o tempo todo. E é pensando nisso, mas, sobretudo, pensando na forma como o texto da reforma da Previdência chegou nesta casa ontem, é que nós precisamos analisar, senhor presidente, a realidade diversa que temos em várias regiões do Brasil. Lá no Nordeste, por exemplo, na forma como o texto se encontra, podem ter certeza, senhoras e senhores deputados, nunca mais o homem do campo vai conseguir a sua aposentadoria. Isso é um desatino, isso é um desrespeito. O presidente Bolsonaro se apresentava como um candidato destemido e que iria chamar o feito à ordem na campanha eleitoral, se colocava dessa forma. E aí eu pergunto, atribuir àqueles que não têm culpa dos erros cometidos no passado, por exemplo, os grandes devedores, como ficarão nesse jogo? O presidente Bolsonaro vai cobrar dos grandes devedores, os bancos, os banqueiros que faturam bilhões de reais a cada ano, como esses ficarão? Como ficarão os professores do nosso país? Como ficarão aqueles que deveriam ter uma atenção especial por parte do poder público? Realmente nos preocupa muito. Eu imagino que esta casa terá que repetir a dose como fez esta semana, derrotando o governo. Derrotando o governo, senhor presidente, porque em outubro passado, o povo brasileiro decidiu quem seriam os 513 representantes na Câmara Federal. Nós temos muito mais do que um compromisso. Nós temos a responsabilidade de decidir o futuro de um tanto de pessoas que alimentaram os seus sonhos e as suas esperanças nesta casa, nos seus representantes, nos 513 deputados. A reforma da Previdência, senhor presidente, para o homem do campo, representa um verdadeiro terror de vida. Antes bastava comprovar a condição de agricultor, 15 anos de comprovação. Agora, se aprovado este texto, serão 20 anos de contribuição. Quem de verdade conhece a realidade do homem do campo, aqueles que estão lá no semiárido nordestino, têm total percepção de que com o texto, se aprovado por esta casa, as aposentadorias não mais existirão. É preciso, senhor presidente, antes disso, verificar a medida provisória 871. A medida provisória 871 retira direitos, cria embaraços, cria empecilhos. E nada disso foi feito por acaso, mas foi feito dentro de gabinetes, de pessoas que compõem o governo Bolsonaro, mas que não conhecem a realidade diversa nas regiões do nosso país. Por exemplo, reduzir, senhor presidente, de 60 dias para 10 dias o prazo de recurso do homem do campo, deputado Bira. Isso é um desrespeito. Sabe para quê? Sabem para quê? Para evitar que ele possa requerer dentro do prazo os seus direitos de aposentadoria. É exatamente pautado nisso tudo que nós vamos analisar ponto a ponto, senhor presidente, para que esta casa evite um mal maior ao povo trabalhador desse país. Vamos sim cobrar dos ricos. Bolsonaro tem que colocar em prática aquele seu discurso de coragem. Foi isso que ele levou ao povo brasileiro, mas não é isso que tem feito ao longo dos últimos 30 dias.